Pessoal, eu tava assistindo agora uma live que eu não sei, acho que foi ontem à noite, do Bené Barbosa com o Polon. O voto do Fachin e o voto da ministra Weber saem vitoriosos. O que que acontece hoje com a gente? Cara, acabou qualquer perspectiva de acesso a armas no Brasil. Você vai pegar e constitucionalizar, e a situação é muito mais grave que isso. Não é só acabou a perspectiva de acesso a armas no Brasil, acabou o Calypres, acabou tudo. Mas o que adianta falar de Calypres pra quem não vai poder comprar nenhum 22? Se você troca a discricionariedade do artigo 10 pro artigo 4, coisa que é contra a lege. Isso tá no livro do Carlos Maximiliano, isso aí a gente aprende no primeiro antedireito. É verdade. Contra a lege. E aí você vai ter que provar todos aqueles requisitos do porte pra posse. E hoje no Brasil você não tem 10 mil portes. A situação é avassaladora. E o pior, Bené, o grande detalhe que tá passando despercebido, você leva essa questão a um patamar de texto constitucional. Constitucional. O texto só muda com PEC. É uma interpretação conforme a Constituição. Então a Constituição diria, em tese, que você tem que provar toda aquela discrecionalidade do artigo 10 pra comprar. Prestem atenção, pessoal. Comprar. Simplesmente comprar uma arma de fogo. E aí nós temos uma outra questão também, porque existe uma tese que diz que as PECs devem estar conforme a Constituição. Então ainda que a gente consiga quórum pra aprovar uma PEC, olha o absurdo disso. Essa PEC pode ser julgada inconstitucional. Olha só. Bom, vocês viram isso, tá disponível essa do Instagram. O que é que eu posso falar? Eles começaram a conversa dizendo que ninguém pode se arvorar de dono dessa causa. Essa causa não é do ProArmas, não é do Polon, não é do Bener Barbosa, não é do Celso de Mello, não é de ninguém. Do César Mello, Celso de Mello. Tá vendo? Praga de STF quando cai, quando pega César Mello. Todos estão trabalhando. Cada um... No tempo que eu fazia caminhadas pela Estrada Real, todo mundo dizia, puxa mergulhão, você vai a pé daqui do Rio até Diamantina, mais de 2 mil quilômetros, dá 2.350. Toda caminhada começa com o primeiro passo. É a mesma coisa, se você vai construir uma casa, construir alguma coisa, toda construção começa com o primeiro tijolinho. E o importante é que cada um faça a sua parte, cada um leve o seu tijolinho pra ajudar nessa construção. Tivemos a sorte de que o ministro Alexandre Moraes pediu vistas do processo e parou a votação, porque se ele não faz isso, nós já estávamos mortos. Porque era uma eleição por computador, então não era plenário onde ninguém podia discutir ou argumentar. Era só dizer voto, 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 voto. Então a Rosa Weber foi relatora, votou. O seguinte já votou com ela e em 10, 15 minutos o troço estava encerrado. E uma coisa que eu já comentei aqui, cheia de erros, erros grosseiros, erros de tudo. Não vou nem voltar a esse assunto que não interessa. Estou aqui rezando de que o ministro Alexandre Moraes seja uma pessoa de bom senso. Não sei, não conheço ele pessoalmente, não posso dizer. Não sei, mas se ele é de bom senso. Pediu vistas de pró. Ele conhece, já foi ministro da justiça, conhece o formato e vai ver que está tudo errado. Ele já foi secretário de segurança em São Paulo. Então ele entende do riscado e a nossa torcida está com ele. O que eu posso dizer a todos é, vamos continuar apoiando a causa. Então é ProArmas, é Marcos Polon, é Bené Barbosa, é César. O César levantou lá aquela questão do Cigecorp. Aí ontem o Marcos Polon aproveitou que ele mora em Brasília e foi ao QG do Exército. Deve ter falado com o General Porto na DFPC, não sei se ele foi ao Comando Logístico. No Comando Logístico eu tenho um amigo que é o subcomandante logístico, que é o Coronel Silva Azevedo. É um cara brilhante de material bélico, é coronel. Ele foi o responsável pela mudança de toda a sistemática de todos os SFPC do Brasil. Começou no Rio de Janeiro quando ele foi chefe do SFPC do Rio de Janeiro. Ele chegou lá e disse, meu Deus, essa coisa que vocês estão fazendo aí não tem como funcionar em lugar nenhum, porque era uma tripa de processos chegando. Se um processo tinha um problema e era retirado da pista, era colocado numa gaveta, daqui a pouco colocava alguma coisa em cima dele e ele sumia. Nunca mais voltava para aquela trilha de... Tudo errado. Por quê? Porque o Silva Azevedo é de material bélico. Tinha experiência de chão de fábrica, então ele estava acostumado com aquilo. Aí ele criou três subseções. Análise, acompanhamento e expedição. O processo chega e vai para análise. O analista olha, se tiver algum problema, alguma exigência, ele vai para acompanhamento, porque o pessoal do acompanhamento vai ficar de olho. Cumprida a exigência, ele volta ou para análise ou segue para a expedição. E a expedição, como o nome diz, é o fim de todo o processo. Então chega lá, vai ser impresso e levado para o chefe do serviço assinar. Então, ele criou isso. E depois foram feitas reuniões. Naquele tempo era o general Laerte, o comandante da região, brilhante. Hoje ele está no alto comando, com quatro estrelas. E o general Laerte chamou todos os chefes de SFPC do Brasil inteiro para aprender aquilo e pronto. Isso já é passado. Hoje, o coronel Silva Azevedo é o subcomandante logístico. Então, como eu disse, ontem o Polon esteve lá, conversou sobre uma série de problemas que os CAC estão tendo nos diversos SFPC da vida. E também aproveitou e falou do XG Corp, que o pessoal já estava ciente, o pessoal já tinha tomado conhecimento daquela live do César Mello, que eu tinha mandado o link lá para um amigo que é de lá da diretoria, ele já tinha levado isso lá para a chefia. Então, estão conversando para ver como é que podem consertar o pepino. O pepino já é grande, o pepino já foi herdado. Então, quando o general Porto, que é o atual chefe da diretoria de fiscalização de produtos controlados, quando ele chegou lá, a coisa já existia. Porque o CSPC, se eu não me engano, é de 2017. Quem tiver dúvida vai ver a live do César Mello, que ele é especialista em licitação e viu que estava tudo errado, não podia ter sido feito por pregão. Bom, o nego vai ver lá a live dele, que aí é outro problema. Então, vamos deixar as nossas orações. Vocês viram que o assunto é sério, o Bené conversando com o Marcos Polon. A live está no Instagram, para quem quiser assistir ela inteira. E a gente tem que rezar para que o pessoal que ainda não votou tenha bom senso. Porque, se a tese da ministra Rosa Weber for a vencedora, acabou o esporte-tiro no Brasil. Acabaram as medalhas olímpicas de todo o prazer e alegria que esse difícil esporte na nossa terra, por causa da esquerda, tem tido. Saravá. Até a próxima, se Deus quiser.